Oi gente, boa noite. O esporte na área desta sexta-feira já está começando e com o resultado quentinho da partida entre Piauí e Flamengo. Olha só, e deu Piauí. Pela penúltima rodada, o Enxuga Rato venceu de goleada o Rubro Negro por 4 a 0 lá no estádio Albertão. Vamos conferir como foram esses gols, a gente separou para vocês aí de casa. O primeiro gol saiu no finalzinho, a gente vai mostrar agora para vocês, do primeiro tempo. Após o cruzamento de Guilherme Escuro, a bola sobra para o Thiago que não desperdiça e abre o placar. Já no segundo tempo, aos 20 minutos, foi a vez de Da Silva que fez esse gol de cobertura, olha aí que bonito. Dois minutos depois, após cruzamento. Agora, após o cruzamento pela esquerda, Anderson Lessa amplia o placar. E para completar a goleada, Tarsísio recebeu o passe na entrada da área e encheu o pé para o quarto gol. Olha só, a gente vai ver agora no lance, na sua telinha, quarto gol. Agora, com esse resultado, vamos conferir como é que ficou a tabela de classificação desse campeonato piauiense da Série B. O Leonel vai colocar agora para a gente aqui na tela e você vai acompanhar junto com a gente. Olha só, vamos conferir. O Piauí foi a 12 pontos e com isso assume a vice-liderança da tabela. Esse resultado eliminou as chances do Caissara de acesso. O Leão, da terra dos carnaubais, finalizou sua participação ontem e caiu para a terceira posição com 10 pontos. Agora, a disputa pela segunda vaga no acesso para a Série A. Para a Série A, fica entre o Piauí, que joga a última rodada com o Atlético Piauiense, que já está classificado. E o comercial encara o Flamengo. Essa rodada final vai acontecer, vai ser realizada, na verdade, no outro fim de semana. E você vai conferir aqui com a gente. Agora, vamos falar de futebol feminino, porque depois da Prada nos Jogos Olímpicos de Paris, o técnico Arthur Elias convocou hoje a seleção feminina para dois amistosos contra a Colômbia. Dos 26 nomes, 13 são medalhistas olímpicas, incluindo a atacante piauiense Adriana Silva, nossa piauiense. Os dois jogos vão ser realizados nos dias 26 a 29 de outubro, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo. Depois desses amistosos com a seleção colombiana, o Brasil ainda terá pela frente, até o fim do ano, dois jogos amistosos contra a Austrália. Essas partidas têm como objetivo dar oportunidade a novos nomes e já iniciar os preparativos para a Copa América em 2025 no Equador. Olha só, ainda falando de futebol feminino, logo mais às 6h30 da noite, horário de Brasília, teremos Ferroviária Independente Dragonas, estreando pela Copa Libertadores Feminina, lá em Assunção, no Paraguai. E temos dois nomes piauiense relacionados para essa partida, Juliana Beatriz e Nenê estão no banco, mas caso entrem, estreiam também pela primeira vez em uma partida da Libertadores Feminina, jogando pelo Ferroviária. Vamos ficar de olho e acompanhar esse duelo. Olha só, agora o assunto é jogos escolares brasileiros, porque ontem tivemos o encerramento do torneio, que foi realizado em Recife, no estado de Pernambuco. E a delegação piauiense conquistou sabe quanto? 44 medalhas. 106 de ouros, 14 de prata e 22 bronzes. Parabéns à delegação piauiense pelo importante resultado e na próxima semana a gente traz mais detalhes dessa conquista que é para a gente, é para o nosso estado aqui do Piauí. Voltando para cá e agora falando de esporte na área, claro que o judoca, continuando com o nosso esporte na área, para falar do judoca piauiense, Stanley Torres, que vem dividindo entre a sua vida de atleta e professor de judô. Agora ele conta com o espaço próprio e vem investindo cada vez mais nessa transição de atleta para sensei. Bora conferir. O atleta multicampeão Stanley Torres, uma das maiores referências do judô no Piauí, deu mais um passo importante na sua carreira, a construção do seu próprio centro de treinamentos. A gente já dá aula há mais de 10 anos, mas a gente começou a focar de uns 2, 3 anos para cá, certo? E muita gente me cobrava pelo meu CT, que queria, porque queria treinar num lugar que fosse só meu, queria que tivesse professores talentosos como responsável pelo seu filho. Além de formar grandes atletas, a arte marcial também contribui para a disciplina de muitos jovens que escolhem o judô como esporte. Depois que eu entrei no judô, esses 8 meses, muita coisa mudou na minha vida. Eu era meio danado na escola, aí depois que conheci o sensei Stanley, eu melhorei demais. O judô é uma disciplina muito boa, porque a palavra mágica do judô é disciplina, né? O meu professor ensina muitas coisas importantes também, não só aqui no tatame, os golpes, mas ele ensina a ser um cidadão bem, de bem, ele ensina a ser uma pessoa de bem. E desde que eu entrei no, eu era muito assim, danado na escola, né? Aí, quando eu entrei no judô, aí as coisas melhoraram, as minhas notas melhoraram, porque ele não só ensina a derrubar, ele ensina também a respeitar, a ser educado e também a ser uma boa pessoa também. A principal meta desse novo trabalho é continuar a lapidação de novos judocas talentosos, além de desenvolver outras atividades relacionadas à luta. A gente sempre busca no esporte não só títulos, não só formar atletas, mas quando a gente abre um centro de treinamento, logicamente, a gente pretende que chegue mais na frente, tenha um atleta campeão nacional, campeão internacional, tá certo? E como o professor Stanley é um atleta que vem ganhando várias competições, várias medalhas nacionais e internacionais, a gente vai buscar fazer o nosso melhor também, pra que tenha frutos com os nossos alunos. E vão ser vários professores de outras modalidades. Aí tem defesa pessoal feminina, Muay Thai, Jiu-Jitsu, funcional. Parabéns então ao Stanley nessa nova fase, que ele vai seguir certamente com muita maestria. Gente, agora pra vocês reassistirem o nosso programa é bem fácil. É só acessar o TV Alep Play no nosso canal no YouTube, que é o TV Alep Play, como eu já disse, ou então pelo nosso site, que é o Legislativo Pi, nosso canal no YouTube. Não se esqueçam também de que dá pra acompanhar a gente pelas nossas redes sociais, que é o Instagram e também o Facebook, e mandar mensagem pra gente pelo nosso WhatsApp, que mudou, hein? Agora é o 869-8869-0247. Por hoje é só, o programa de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Próxima segunda-feira o Esporte na Área tá de volta. Um beijo e até mais. Um beijo e até mais. E aí E aí